Fala Nação Azulina, sejam bem-vindos. Vamos para mais notícias do Clube do Remo, aproveita pra se inscrever e deixar o seu like, pois assim você não perde nenhum vídeo. Lesionado, Rony desfalca o Clube do Remo contra o Confiança. O jovem jogador o titular da posição na última partida, Ricardo Luz, que segue sem previsão de volta. No futebol, improvisar, são de jogadas, mas substituir jogadores, ou é um caminho perigoso e não dá certo, ou se pode encaixar como uma luva no time. A segunda opção são as expectativas da equipe para possíveis mudanças na equipe. O Clube do Remo enfrenta o Confiança no próximo domingo, um na Arena Batistão, em Aracaju. Neste jogo, Leão ficará sem Rony, que substituiu o titular do cargo, Ricardo Luz. Paulo Bonamigo terá que improvisar devido ao desfalque. Desde o último jogo, no empate de 2x2 no Baenão com o São José, Rony foi um bom substituto para Ricardo Luz e não prejudicou a formação e organização do técnico remista, e ainda deu uma assistência para o segundo gol, de Rodrigo Pimpom. Posto isso, quem deve assumir a posição contra o Confiança é Kevin, zagueiro de origem. O jogador, porém, vem fazendo temporada irregular, e segue esquecido por Paulo Bonamigo nos Jogos do Leão. Nas 18 partidas que o time disputou até aqui, o defensor de 21 anos só esteve em duas delas, sendo só em uma como titular. Panorama diferente do ano passado, quando o atleta jogou em grande parte da Série B Kevin teve seu contratado recentemente renovado com o clube paraense. Rumo a Aracaju. O Leão viajou para Aracaju na madrugada desta sexta-feira, onde fará um treino ainda hoje e outro no sábado. Junto com a delegação, foram 20 atletas. Os destaques são a volta de Eric Flores e também a possível estreia de Albano, recém-contratado junto ao Goiás. Na sua opinião, o que o clube do Remo deveria fazer para melhorar o elenco? Comente abaixo.